A migração das rádios AM para FM foi assunto questionado pelos radialistas que participaram do programa Por Dentro do Governo, com o ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Confira. Nós estamos publicando um decreto, esse decreto dará um prazo de 180 dias para que as rádios se cadastrem, aquelas que têm interesse em fazer a migração, e nós iremos iniciar ainda no presente ano a migração. É evidente que em algumas cidades, em especial as grandes cidades, com os canais congestionados, nós vamos usar a faixa estendida. Isso já está sendo estudado, isso será implantado, portanto eu posso afirmar a todos vocês que todos terão oportunidade de fazer a sua migração a partir de agora. Muitos já fizeram e aqueles que não fizeram terão oportunidade com a publicação desse decreto. Nós estamos promovendo um esforço muito grande de dar condições às empresas para que elas possam, em especial, comprar os equipamentos financiados. Existe da nossa parte boa vontade para que essas empresas consigam fazer a migração, para que o mais rápido possível elas possam prestar melhores serviços com uma qualidade do som bastante aperfeiçoada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho